Foi preso pela Polícia Militar um homem de 41 anos envolvido na ocorrência em que uma criança morreu em São Sebastião do Anta. Você lembra desse caso, né? A criança foi vítima de um disparo acidental. Por meio de uma denúncia, o homem foi localizado no córrego dos Manducas, que era a zona rural de Embé de Minas. Só pra gente relembrar aqui, isso foi no ano passado, mas o ano passado tá logo ali, né? Segundo a Polícia Militar, esse homem havia entregue a arma de fogo pra uma menina que disparou acidentalmente contra o irmãozinho dela de 8 anos. Isso foi em São Sebastião do Anta. O caso foi registrado no dia 21 de dezembro do ano passado, conhecido como um dia desse, né? Então tá aí o desdobramento. A edição colocou-lhe envolvido em disparo acidental porque a ocorrência diz que ele entregou a arma, né? Então o termo envolvimento tem a ver com isso. Mas é claro, o inquérito é lá, o delegado é que vai definir a responsabilidade, né? Você confirma pra mim? Eu tô tentando relembrar aqui, ô diretor, e também a edição. A criança que morreu é filho dele? Olha, porque na ocasião a gente falou disso aqui, eu tô, como a minha cabeça tá cheia de coisa aqui, é, confirma isso pra mim. Eu tô perguntando porque se a criança vítima do disparo é filho da pessoa, né? Padraço, né? Quer dizer, tem condição de filho, né? Já é uma punição severa, né? Perder a criança dessa forma, né? A palavra tá com a justiça, né? Por enquanto com a polícia civil que vai conduzir o inquérito e depois manda lá pra justiça, né? Tristeza relembrar esse caso aqui, né? Um acidente, eu falava à época que a arma de fogo exige todo um treinamento, né? A pessoa não pode manusear de qualquer maneira, ainda mais passando o armamento para uma pessoa que não tem destesas, uma criança, né? Menor de idade. A pessoa não pode manusear de qualquer maneira, né?